É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus em sua infinita misericórdia derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Olá querido Ser da Luz, que alegria ter você aqui no nosso canal Três Arcanjos. Você é um presente de Deus para nós e sua presença nos fortalece a permanecer nessa missão. A partir de agora vamos explorar juntos o universo do poder espiritual e tudo o que ele tem a oferecer. A maioria das pessoas desconhecem a real força espiritual, que é invisível, mas existe ao nosso redor. Tudo no universo é energia, por isso estamos cercados de energia, tanto negativa quanto positiva. Somos nós, com nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, que estamos a todo tempo escolhendo qual energia absorver. A oração nos põe numa relação amorosa com Deus e nos ajuda a atrair a energia positiva. Assim como todos os seres divinos e assim como todo poder angelical está conectado com a força da positividade e da energia divina, que é benéfica para o nosso ser. Nessa relação abre-se espaço para a confiança, transparência e liberdade, onde podemos sim melhorar cada dia mais e viver em paz, e viver no amor, nesse processo evolutivo aqui nesse planeta. Atrair energia positiva nada mais é do que relaxar a mente e deixar os bons pensamentos tomarem conta da nossa mente, até dormir e relaxar profundo. Assim estamos preparando o nosso próximo dia com energia boa, com entusiasmo. Por isso te convido hoje de uma maneira muito especial para que deixe essa energia entrar na sua mente, através da força divina, da espiritualidade, de frases, afirmações que tocam o seu coração, deixando você mais leve, em conexão com o ser que habita dentro de você. Enquanto você ouve, pode repetir, pode criar imagens positivas. Eu garanto que amanhã você vai se sentir muito melhor. Se conecte com o poder da energia divina, com o poder da energia sagrada, da espiritualidade. Assim seja. Relaxe profundamente, ouça a minha voz e deixe que cada palavra, que cada frase, que cada sentimento vá brotando no seu coração agora. respire profundamente, solte seu ar. Imagine a luz de Cristo agora sobre sua cabeça, a luz dourada do poder de Cristo sobre você, a luz angélica dos seres, dos anjos, dos santos e das forças poderosas do universo. Repita comigo, os meus pensamentos são de paz e de amor. Eu acredito na força que brota do meu coração. A paz reina na minha casa, deito e durmo confiante no poder de Deus. Eu me alegro no Senhor, todos os dias eu me alegro no Senhor. Confio no Senhor de todo o meu coração e todo o meu entendimento eu coloco nas mãos de Deus do Altíssimo. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu confio em Deus que dá vigor àquele que está cansado e multiplica as forças daquele que já não tem forças. Eu sou abençoado, eu sou abençoada por Deus. Tenho fé, oro na certeza daquilo que espero. Tudo vem no seu tempo para a minha vida. O Senhor me abençoa e me guarda. O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre mim e a sua misericórdia não tem fim. O Senhor me dá a paz. Em tudo dou graças a Deus, porque essa é a vontade de Jesus Cristo para toda a humanidade. Quem guarda a boca e a língua de falar mal dos outros, liberta-se da angústia. Por isso, a minha boca e a minha língua estão seladas na graça de Deus. Nada perturba o meu coração, porque eu creio em Deus e Ele também crê em mim. O Senhor me deu a vida eterna. Por isso, nada pereço. E ninguém me tirará das mãos do Altíssimo. O Senhor sustenta a todos aqueles que caem e levanta a todos aqueles que estão abatidos. Por isso, eu coloco a minha confiança no Senhor. Confio no Senhor, todas as minhas obras e todos os meus planos. Sei que eles serão bem-sucedidos, porque o Senhor está diante dos meus olhos. O Senhor disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Por isso, Senhor, coloco todo o meu fardo e o meu cansaço nos Teus braços e sei que serei aliviado, aliviada e atendido, atendida. Não temo porque o Senhor está comigo. Não me assombro porque o Senhor é meu Deus. Ele me fortalece. Ele me ajuda. Ele me sustenta com a sua destra fiel. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São semelhantes a Deus. Eu me deixo guiar pelo Espírito de Deus. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Socorro sempre presente nos momentos de angústia. Por isso, em paz eu me deito. Em paz eu me levanto. Dormirei em paz, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O Senhor é bom. O Senhor é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Eu confio no Senhor. O amor do Senhor é a causa de não sermos consumados, porque as Suas misericórdias não têm fim. Eu me alegro no Senhor. Todos os dias eu me alegro no Senhor. Lanço fora toda a ansiedade, todo o medo, toda a incerteza, porque sei que o Senhor cuida de mim. O Senhor é o pão da vida. E aquele que vem até Ele não terá fome. E aquele que crer em Sua palavra nunca terá sede. confio no Senhor de todo o meu coração. E não me apoio em qualquer outra coisa, porque sei que somente Deus é a força que eu preciso. Em tudo sou mais que vencedor, sou mais que vencedora, por meio daquele que me amou. Ele veio para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. O Senhor é meu escudo e fortaleza. Um socorro que nunca falha em tempos de angústia. Bendigo, Senhor, o Teu santo nome. Minha alma Te bendiz. Não esqueço de nenhuma das Suas bênçãos, de nenhum dos Seus favores. Não esqueço o quanto o Senhor me ama. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. O Senhor me dá forças. E dá força para todo o Seu povo. O Senhor abençoa o Seu povo com a paz. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Nada pode me intimidar. O Senhor me deu um espírito de coragem e não um espírito de timidez. Por isso, eu enfrento as adversidades com muita fé, com muito poder divino, com muito amor e com muito autocontrole. O Senhor alivia todos os nossos fardos. Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados. E eu descanso a minha vida em Ti, Senhor. A Tua paz ultrapassa todo entendimento. Guarda o meu coração. Guarda o meu corpo. Guarda a minha mente em Cristo Jesus. Quando eu entro em oração e peço alguma coisa a Deus, creio que já recebi. Pois tudo nos será dado em acréscimo. Tudo aquele que confia no Senhor encontra a sua força. Gratidão, Senhor. O Seu maravilhoso amor. Não me moldo nos padrões desse mundo, mas me transformo em Ti. Busco o Senhor todo o tempo. E enquanto tenho vida, tenho esperança. Graças te dou, Senhor, pela vitória recebida em nome de Jesus Cristo. O Senhor que me dá força e que dá força ao Seu povo. Que me abençoa com a paz. Que sabe os segredos do meu coração. E não deixa que nenhum mal me vença. Mas vence o mal como o bem. O Senhor não rejeita ao íntegro. Nem toma pela mão os malfeitores. Eu me esforço. E Ele me fortalece o coração e a alma. Eu espero no Senhor. E sei que serei atendido. Que serei atendida. Que a minha graça chega até mim. Digo a verdade. Tudo que for ligado na terra também será ligado no céu. Está na Palavra de Deus. Deus é o meu Salvador. Eu confio e nada temo. Jesus disse. Está escrito. Adore o Senhor, o seu Deus. E só a Ele preste culto. Pois onde se reunirem dois ou mais em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E disse. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Amem ao próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pois eu tudo posso naquele que me fortalece. A minha mente está conectada com o poder sagrado. A minha voz está conectada com o poder sagrado. O meu corpo está conectado com o poder sagrado. O meu espírito está conectado com o poder sagrado. E as bênçãos chegam até mim essa noite. Durmo em paz, confiante no nome de Deus e no seu poder na minha vida. Amém. Estivemos, estamos e sempre estaremos nesse canal, reunidos em nome da Trindade. Que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Receba as bênçãos de São Miguel. O selo de São Miguel. E a força do poder do Divino Espírito Santo. Sobre sua vida nesse momento. Amém. 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 Amém.